O rei Davi escreveu no Salmo 103, versículo 4, um recado que eu preciso ter. Ele estava falando com Deus. Ele disse que Deus redimia a vida dele da perdição. Quem redime a tua vida da perdição? A minha, a de qualquer outra pessoa, porque redimiu a dele também. E te corou de benignidade e de misericórdia. A benignidade é a esperança bondosa que ele tem a seu respeito. Quando Deus trouxe o evangelho ao seu coração, ele tinha uma esperança bondosa, porque ele quis incluir você. Agora você tem que se manter incluído para receber tudo aquilo que Deus tem para você. E te coroa de benignidade e misericórdia. Ele coroa, é a sua maneira de se mostrar no mundo espiritual. Essa pessoa aprendeu e foi abençoada. O pé aqui estava cheio de caroço, saiu tudo agora. Saiu dos caroços? Saiu, saiu. A senhora verificou se saiu mesmo? Saiu, não tem mais nada aqui. A senhora não podia bater o pé assim não? Não, não. Doía? Doía. A senhora andava normal ou andava com dificuldade? Andava manquetolando. A senhora chegou aqui mancando? É. Então imita para mim como é que você chegou. Faz de conta. Anda no corredor aí. Como é que você chegou aqui? Sim. Chegou assim? Então anda normal agora. Agora aí, ó. Glória a Deus. Pisando a cabeça do bicho. Glória a Jesus. Aleluia. Ah, Jesus bonito. Agora eu oro por você, Pai. Eu una minha fé com a fé de todo aquele que precisa da tua ajuda. Que precisa, ó Deus, de ser redimido. Precisa ser coroado de benedade e de misericórdia. Eu mando todo o mal sair agora. Creia comigo, hein? Saia todo o mal em nome de Jesus Cristo. E você diz obrigado, Senhor. E amém. Amém.